Olá, eu sou o Anamélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Assédio moral e sexual. Veja como se defender deste mal no seu ambiente de trabalho. Esclareça suas dúvidas sobre os adicionais de insalubridade e periculosidade, os direitos dos empregados domésticos. Saiba quando surgiu a primeira legislação que trata da atividade. Tudo isso e muito mais no TV TST de hoje que está só começando. E para começar o programa Bem Informado, vamos aos destaques da semana no Tribunal Superior do Trabalho. A empresa de tecnologia de motores vai ter que indenizar funcionário que teve intervalo de almoço reduzido. A decisão é da sessão 1 de dissídios individuais do TST, que reformou sentença da sexta turma do tribunal. No julgamento, a empresa que fabrica motores alegou que reduziu o intervalo de almoço do funcionário com autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. O período de descanso mais curto também estava previsto em acordo coletivo da categoria. Com esses argumentos, a sexta turma entendeu que a indústria estava livre de pagar indenização. Mas o trabalhador recorreu e o caso foi então analisado pela SDI-1 e dessa vez o entendimento foi outro. Os ministros aceitaram o argumento da defesa do trabalhador de que a redução do intervalo de almoço desrespeitava a lei. O maquinista de juiz de fora em Minas Gerais entrou na justiça contra a empresa que trabalhou durante 15 anos. O processo diz que era submetido a condições de serviços subhumanas, não conseguia comer direito e nem fazer as necessidades fisiológicas, porque não tinha tempo. Na segunda vara do trabalho, o homem pediu inicialmente uma indenização de 60 mil reais por danos morais, que foi negada. No Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, a situação foi modificada e a indenização aumentou 40 mil reais. Por não concordar com o valor, a empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Para os ministros da quinta turma, 100 mil reais é um valor justo para a indenização. Muitos trabalhadores já tiveram problemas de relacionamento com colegas ou mesmo chefe. Mas quando o desconforto passa do limite, o funcionário pode estar sendo vítima de assédio moral. A boa notícia é que a justiça tem sido favorável a quem enfrenta esse problema. O repórter Rafael Porfírio ouviu algumas vítimas e especialistas no assunto e mostra o que deve ser feito e respeitado por empregados e empregadores. Confira. Desrespeito, constrangimento, humilhação. Reuniões na frente de todo mundo, constrangedoras, passar por situações vexatórias de ter que vestir roupas, dançar, isso ocorre muito. Somente em bancos e em companhias grandes. Quem não cumprir a meta de tantos financiamentos vai ter que usar a roupa tal no final do mês. De maneira constante e contínua. A queixa tem nome. Assédio moral. O problema sempre existiu. A lei não classifica como crime, mas desde o final da década de 90, a justiça vem aceitando denúncias de assédio moral. Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho analisaram só no ano passado mais de 998 casos de assédio moral. Muitos foram destaques da página oficial do tribunal e ganharam repercussão nacional. Ela relata na ação que por causa do sobrepeso era destratada pelos chefes. Segundo ela, eles diziam que era preciso emagrecer, pois o padrão da empresa era de mulheres loiras, de olhos claros, cabelos lisos e magras. Irritado com a situação, o gerente gritou com a funcionária e jogou o celular em outro aparelho, que atingiu o rosto da mulher. No Brasil, mais da metade dos trabalhadores sofrem abuso verbal e humilhações no ambiente de trabalho. As maiores vítimas são aquelas pessoas que têm estabilidade no emprego, como as grávidas. O assédio moral pode ter consequências que vão muito além do ambiente de trabalho. Ao descobrir um câncer de mama, Marlene se viu nessa situação, depois de 25 anos de dedicação ao banco em que trabalhava. Eu tinha acabado de ser premiada a nível Brasil por competência, por trabalho bem feito nesse período, e eu tinha sido premiada. E no final do mês que você tinha recebido essa premiação, aí eu fui demitida. Ela entrou com uma ação na justiça para comprovar a doença com a pressão sofrida no trabalho. Deu detalhes de como se sentiu durante três anos, sem nunca se afastar do emprego. Quando você se vê numa situação complicada, com a saúde de uma doença grave, a primeira coisa que você quer é voltar, retomar a sua vida de uma forma que você vê que você tem direito, porque você já estava doente. O assédio moral pode começar de maneira sutil. O objetivo é desestruturar a vítima. Parar de falar com um subordinado é uma das formas de assédio moral, assim como solicitar tarefas impossíveis de serem realizadas ou em curto prazo. Isolar o trabalhador deixando-o sem tarefa. Fazer comentários maldosos quando o funcionário falta para ir ao médico. Discriminá-lo por suas características físicas ou escolha religiosa. Ridicularizar, humilhar publicamente, inferiorizar. Seu Márcio, de 46 anos, sabe muito bem o que é isso. Durante seis anos, foi vigilante em uma empresa terceirizada. Ao ser transferido para fazer a segurança de uma agência bancária, passou a ser discriminado constantemente pelo chefe. Ele não queria, não admitia que o vigilante sentasse, comesse, lanchasse ou saísse do seu local. Tinha que ficar as oito horas determinada por ele no local. Márcio disse ainda que certo dia, o chefe falou mal até da comida que ele levou para almoçar. Ele chegou, olhou e perguntou, o que você está comendo? Eu falei, como é que é? O que você está comendo? Perguntou de novo. Eu falei, chefe, é minha marmita. Nós temos uma hora de almoço, ele queria que a gente comesse no máximo em 30 minutos. Eu falei para ele que era carne, arroz, feijão e abóbora. Ele virou e falou, eco, que nojo. Falei, como é que é, chefe? Ele, que nojo, isso que você está comendo, para mim, é comida de porco e lavagem. Dias depois, recebeu esta carta de demissão. Hoje, luta na justiça para provar que foi demitido por discriminação. Essa servidora pública sabe muito bem o que é ser discriminada. Ao sofrer assédio moral do ex-chefe, Marlene resolveu pedir demissão. A pressão era muito grande. Não sei se é pelo fato de eu ser negra, não sei. Ele começou a pegar no meu pé, me transferiu. E aí eu fiquei muito revoltada na época, fiquei muito chateada, chorei muito. O que dificulta o funcionário a processar alguém por assédio moral é a falta de provas. É preciso ter em mãos mensagens eletrônicas, relatórios ou um colega que queira testemunhar. Só assim é possível entrar com uma ação na justiça pedindo indenização. Então, se você desconfia que está sendo vítima de assédio moral, preste atenção nessas dicas. Registre as humilhações. Informe a data, local, nome do agressor, testemunhas. Evite conversar com o agressor sem ninguém por perto. Procure dar visibilidade ao que acontece na frente de testemunhas. Exija por escrito explicações sobre agressão. Informe a empresa sobre o que está acontecendo. Caso não consiga resolver, procure o sindicato ou a justiça do trabalho. E o que acontece com quem denuncia? Essa é uma pergunta de muitos trabalhadores. O caminho é procurar uma representação do Ministério do Trabalho. Com a autorização do empregado, os fiscais vão procurar o chefe de quem está praticando o assédio. Uma segunda etapa é a mediação. E se ainda assim a questão não for resolvida, a empresa poderá ser fiscalizada e a denúncia encaminhada para o Ministério Público. Fazer um boletim de ocorrência é o primeiro ato, porque a ocorrência vai apurar o que é que houve e vai interrogar. O delegado tem o poder de intimar as testemunhas para comparecer na delegacia para ouvir o que aconteceu. E você já entrar na justiça com um boletim de ocorrência e com uma certa apuração facilita bastante. Em maio de 2001, foi decretada a lei que define o assédio sexual. A prática é considerada crime, porque consiste no abuso de poder. Infelizmente, mulheres e até homens podem um dia serem vítimas desse tipo de abuso. Veja na segunda parte da reportagem como se defender contra este mal no seu ambiente de trabalho. O assédio sexual é quando a pessoa tem uma vantagem hierárquica dentro da empresa, em relação de emprego, e ela usa essa vantagem hierárquica para obter benefícios sexuais não concedidos, ou seja, forçados. Para o tipo penal, do funcionário para com o chefe não é comum, não é considerado crime. Agora, existem várias possibilidades dessa questão de assédio. Ela é muito estudada, existem várias vertentes que entendem. Só que, tecnicamente, é do chefe para o subordinado, ou do dono da empresa para com o empregado, ou do superior hierárquico com o funcionário abaixo dele. Alguns estudiosos entendem que do mesmo nível pode ser considerado também. Mas, tecnicamente, para o tipo penal, crime de assédio sexual precisa ter essa diferença hierárquica. Esta enfermeira de 25 anos, que não quer ter a identidade revelada, conta que foi assediada pelo chefe logo no primeiro emprego. Logo quando eu fui para o setor trabalhar diretamente com ele, ele começou a explicar várias outras coisas que tinha na clínica que não estavam relacionadas ao meu trabalho. E sim porque eu percebi que ele queria a minha presença ali do lado dele por muito tempo, entendeu? E daí, no terceiro dia, ele veio com um papo de, ah, se eu poderia jantar. Eu perguntei se estava relacionada ao trabalho ou se tinha a ver com o trabalho. Ele falou que não. Dias depois, o chefe mudou ela de setor e expressou a real intenção com a funcionária. Eu justifiquei que não tinha o porquê de estar aceitando o convite. Aí ele falou para mim que havia mais de 500 currículos na clínica dele e que já que eu não aceitaria, que eu poderia passar no RH para pedir as minhas contas. Ele achou que eu fosse, que eu estava precisando muito, que eu fosse dar para trás do convite, que eu fosse aceitar o convite. E foi o que eu fiz. Eu passei no RH e pedi minhas contas. Ao conseguir o emprego numa empresa de administração, essa mulher percebeu que era sediada pelo diretor do setor de recursos humanos. Tudo começou de maneira bem sutil. Começou com alguns elogios, né? E dos elogios surgiram algumas escritas, né? Através de e-mail, pelo toque da empresa. Então, na verdade, a gente... Eu não respondia a esses chamados, porém, assim, ele insistiu várias vezes, né? Em estar demonstrando esse interesse. Tchau, de linda, né? Linda, você fez tal coisa, tipo, no trabalho, né? Perguntando alguma coisa no trabalho. Ou como você está? Eu respondi, está tudo bem aqui no trabalho. Ele, não, estou perguntando de você, como que você está, se você está bem, se você continua bonito, esse tipo de... Ao recusar a proposta do diretor, ela foi demitida. Mas o dono da empresa desconfiou da demissão. E ele questionou a esse diretor que me desligou. E aí esse diretor falou que foi um desligamento dele, que era o diretor de RH mesmo, e que era o meu chefe direto. Então, aí, ele... Nesses questionamentos, eles chamaram as minhas ex-assistentes, né? E elas falaram que toda a equipe percebia que era claro, nítido, o comportamento dele. Aí, logo depois, assim, que eles... Isso veio à tona, e o próprio dono da empresa ficou sabendo, houve desligamento dele da empresa. Tivemos situações aqui de clientes do patrão chamar a pessoa no canto e de, literalmente, se despir. Então, médium, ela, funcionária, vai provar que o seu chefe se despiu na frente dela. É difícil uma prova dessa. É a palavra dela contra a palavra dele. Desde 2001, a legislação brasileira trata o assédio sexual como crime. A detenção de um a dois anos pode ser transformada em uma pena mais leve, como prestação de serviços à comunidade ou o pagamento de multa. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho revela que 52% das mulheres já sofreram assédio sexual no trabalho e que muitas não denunciam por causa da vergonha e do medo de perder o emprego. Esse constrangimento, muitas vezes, dificulta e impede que as pessoas procurem. Aí, normalmente, o que acontece, infelizmente, é a pessoa pedir demissão para tentar fugir daquele constrangimento. Só que a gente sabe que o mercado de trabalho está difícil. Então, existem outros casos piores que a pessoa realmente se sujeita às investidas, aceita as investidas, algumas vezes cede, ou então ela tenta resistir ao máximo para tentar manter o emprego. O que muitas pessoas não sabem é que pode haver assédio sexual de mulheres contra homens no ambiente de trabalho. Do lado do homem, é mais difícil ainda comprovar. Entendendo ou não, vivemos em uma sociedade machista e, tipo, o homem se ver no diante de uma situação de ser assediado e recusar, como o homem de família deve fazer, é até constrangedor para ele. Mas acontece. Em um número menor, mas isso acontece muito hoje em dia. São crescentes as reclamações que chegam ao Tribunal Superior do Trabalho. Em 2012, os ministros do TST analisaram mais de 30 casos em que trabalhadores foram expostos a situações sexuais constrangedoras. De acordo com a manicure, ela era assediada desde os primeiros dias de trabalho, principalmente quando ia receber o pagamento. Ela contou que mesmo na frente de outras funcionárias e de cliente, o patrão fazia elogios à sua aparência, demonstrando a intenção de beijá-la. Por causa de assédio sexual, um ex-modelo funcionário da Caixa Econômica Federal ganhou na justiça uma indenização de R$ 100 mil. Ele perdeu a função de confiança porque não cedeu as cantadas da gerente. Um dos casos mais recentes foi de uma companhia de bebidas que oferecia garotas de programa para os funcionários que atingiam as melhores metas. Toda vez que alguém batia a cota, era recompensado com o Vale Garota de Programa. Para acabar com o assédio sexual, a primeira dica é romper o silêncio. A questão continua do jeito que está, pela dificuldade de prova. Porque a repressão é muito difícil. E aí vai depender da astúcia da pessoa que é assediada também. De conseguir, de repente, guardar um bilhete, um e-mail, uma cantada dentro do assédio sexual mais descuidada, ter alguma testemunha, alguma coisa, e utilizar isso como meio de prova. Porque o funcionário tem medo de denunciar. Porque amanhã é um aluguel, é a comida, é a pensão do filho dele de estar em jogo. Ele se tolote, o homem ou a mulher, em nome da família, se tolote à frente do próprio Edmo. É o que acontece hoje. Então, um tchanal, um efetivo do Ministério Público do Trabalho, fiscalizando a delegacia do trabalho, junto com seus auditores e seus agentes, fiscalizando as denúncias, certamente seria diminuído bastante. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a justiça do trabalho. O lugar é aqui. O Sérgio Nascimento de Brasília tem algumas perguntas sobre acidente de trabalho. Qual o tempo para entrar com pedido de indenização por acidente ou doença de trabalho? O tempo limite é de 5 anos, a partir da data que foi ocasionado o acidente ou doença profissional, sendo que após este período, a prescrição do prazo. O trabalhador tem um prazo de 5 anos para poder fazer o requerimento do auxílio previdenciário em acidente de trabalho e também promover a eventual ação de indenização em caso de acidente de trabalho. O segurado que sofre acidente tem direito à estabilidade no emprego? O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio doença acidentário. Aquele trabalhador que sofre um acidente de trabalho e fica afastado do trabalho por mais de 15 dias, ele passa a ter direito ao auxílio previdenciário para o acidentário. Qual o prazo para a empresa comunicar o acidente de trabalho? A empresa deverá comunicar o acidente ocorrido até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Em caso de morte, deve ser comunicado imediatamente à autoridade competente sob pena de multa. A empresa, no primeiro dia útil, tem que fazer a comunicação desse acidente e em caso de morte, a orientação é que essa comunicação seja feita imediatamente após o ocorrido. Faça como o Sérgio e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv.just.br. No próximo bloco, tem julgamento no TST. Não perca! Em um minuto. Até já! Música Adicional de periculosidade é o assunto da súmula número 361 do TST. Veja o que ela diz. Música A súmula número 361 do TST diz O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral, porque a lei número 7.369, de 20 de setembro de 1985, não estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento. Hoje, com relação aos eletricitários, por exemplo, a lei que tratava da questão do adicional de periculosidade para o eletricitário, ela foi revogada, assim também como decreto que regulamentava essa lei. E hoje, os empregados, então, estão sujeitos ao artigo 193 da CLT e fazem de uso ao adicional de periculosidade com base na CLT e não mais na lei que regulava a categoria. E vamos ao julgamento de destaque no Tribunal Superior do Trabalho. Entenda o caso na reportagem. Música Nos dois casos, os trabalhadores afirmam que o Bradesco teria quebrado o sigilo bancário deles. O escriturário do banco, em Belo Horizonte, alega que o monitoramento da conta corrente era feito sem autorização pela diretoria, pelo Departamento de Recursos Humanos, pela Gerência Geral, o gerente regional e o gerente geral da agência em que trabalhava. O Bradesco se defende. Afirma que há uma norma do banco que prevê verificações de movimentações suspeitas com indícios de lavagem de dinheiro. E diz ainda que o escriturário nunca foi objeto de investigação e que a movimentação financeira dele nunca foi divulgada, afastando a hipótese de quebra de sigilo. A vara do trabalho de Belo Horizonte condenou a instituição a indenizar o escriturário em 20 mil reais. Decisão reformada pelo Tribunal Regional de Minas, que entendeu que o monitoramento da conta corrente é uma determinação do Banco Central e não invade a privacidade do empregado. Entendimento mantido pela sétima turma no TST. Segundo o relator, ministro Augusto César, não há configuração de dano moral e quebra da igualdade, já que o procedimento é aplicado a todos os clientes do banco e não apenas aos empregados correntistas. No segundo caso, a sessão de dissídios individuais do TST negou o recurso a outra bancária, também de Minas Gerais, em situação semelhante. Os ministros entenderam que não existem elementos que comprovem a quebra de sigilo bancário. A decisão segue a divergência aberta pelo presidente do Tribunal, ministro João Orestes Dallazen. Para ele, o caso se enquadra na súmula 126, que veda o reexame dos fatos e provas nessa instância. O relator ministro Lélio Bentes havia reconhecido o direito da bancária e determinado o pagamento de indenização de 20 mil reais. Veja agora como foi a decisão dos ministros do TST. Relator excelentíssimo, senhor ministro Lélio Bentes Corrêa, Pargos Henricos de Revista 1517, de 2010. Isto em mesa concedida, excelentíssimo senhor ministro Aluísio Corrêa da Veiga. A palavra é, senhor Luísio. Senhor presidente, me preocupou porque estaria me parecendo que o caso é igual ao relatado pelo ministro Augusto César. E eu fui à sentença, só para, curiosamente... Comecei a sua indiscrição. É, exatamente. A sentença fala expressamente que se trata de dar circular para atender a circular do Banco Central. A sentença trata com base no depoimento pessoal. Como? Com base no depoimento. Não. Não, a sentença fala com base no depoimento. Exatamente. Então, eu... Olha o teu question. Ah, sim. Muito bem. E é singelo, me perdoe, mas é singelo o acórdão regional quando fala. Ele não desdiz a sentença, ele não contraria. Ele diz, olha, foi feita uma vistoria normal. Então, com esses elementos, eu vou pedir ver e vou acompanhar a divergência na medida em que seria contraditória, até mesmo com relação à decisão que nós tomamos antes. Mas, confesso que cometi uma indiscrição. Então, é pesadoso. O ministro Roberto Cristiano com voto. O senhor presidente também pensa que esse não seria o melhor processo para se estabelecer a distinção. Então, com esses aspectos que foram destacados, eu peço ver o eminente relator e acompanha a divergência. O ministro Adora com voto. Sra. Presidente, a turma não conheceu do recurso de revista pela aplicação da Suma 126 e disse que também os arestos eram inespecíficos. O ministro relator, o ministro Lélio, está conhecendo por divergência. O ministro que divergiu, o ministro Ives, está dizendo que realmente não existem esses elementos porque a turma não analisou, aplicou a 126. Nós estamos indo lá no recurso, no acórdão regional, para interpretando o acórdão regional dizer que foi o trabalhador ou o empregado, o corretista ou não. Então, quer dizer, isso, ao meu ver, realmente falta elementos para conhecer por divergência. Sinteticamente, eu vou pedir vênio relator, eu vou acompanhar a divergência. Não conheço. Sr. Gostezo. A leitura que eu fiz foi a mesma do ministro relator. Quando o acórdão turmalho, transcrevendo a corte regional, disse que a corte regional afirmou que a prova oral denota que as verificações que o banco reclamado realizava nas contas bancárias dos empregados ocorriam de modo normal, eu entendi que a turma estava se referindo a uma verificação que se fazia apenas nas contas dos empregados. Para interpretar essa oração, talvez fosse o caso mesmo, sem ferir o rigor processual, de ir à sentença. E aí, a sentença é impactante, porque, de fato, nós estamos numa situação muito delicada em que resolvemos que essa matéria seria uma definição, hoje aqui da SD1, eu antecipei que entendia dessa forma, e nós estamos escolhendo um processo que tem um dado novo, um dado novo não, um dado antiquíssimo, mas é um dado que vem agora, a nossa percepção, que dá a ele uma configuração completamente diferente. Então, a decidir com base no acordo, um turmário, eu acompanharia o relator sem ressalva. Agora, admito, agora, lendo a sentença, como também é indiscretamente fácil, que a referência às contas bancárias dos empregados, na verdade, não está se referindo apenas às contas bancárias dos empregados. Eu até faria uma ponderação, sem querer estabelecer um retrocesso aqui, eu não sei se seria o caso de conhecer mesmo aquilo, porque nós vamos ter que decidir no mérito, para fazer o contraste com aquele outro processo, numa situação em que a situação, de fato, não está muito clara. Mas, se há consenso, no sentido de que avancemos nesse exame de admissibilidade, Presidente, é o seguinte, eu estou num impasse aqui, eu tenho que decidir a partir do acordo do turmário, ou a partir do que eu sei, está nos autos. Eu compreendo a dúvida rambletiana que V. Silêncio vive para formar uma convicção, porque o processo, de fato, não é dos mais adequados. Mas lembro que nós temos uma súmula, orientação jurisprudencial, não me recordo bem, tendo que nós não podemos invocar a sentença. Aliás, foi fruto de um processo tormentoso aqui, de outrora. Não podemos invocar a sentença. Mas, V. Exª, também... Mas eu reconheço que... Ponderaria... O brocado romano, segundo o qual, que não está nos autos, não está no mundo, é difícil. Mas, V. Exª, também ponderaria... Não podemos decidir fora da realidade, o que eu quero dizer. Certo. Mas o que nós estamos conhecendo com base na interpretação do acordo do turmário é que talvez justificasse nós cessarmos no exame da admissibilidade para não estabelecermos tese neste processo, já que há uma informação nova que justificaria uma certa prudência aqui na hora de... Porque nós vamos ter dois processos julgados agora, que são dois processos que têm acordos do turmário com expressões diferentes, e me parece que esse cotejo não vai ficar tão perfeito como nós imaginávamos no início do julgamento, dos dois julgamentos. Desde que, evidentemente, a solução seja acompanhar o relator. Evidentemente que aí as decisões serão conflitantes. Mas, por exemplo, de minha parte, já antecipa. Eu entendo que podemos conhecer e acompanhar o relator. Mas, no mérito, eu nego o movimento. Por quê? Porque eu entendo que incumbe ao autor, ao reclamante, provar não o dano em si, mas a ilicitude. Provar que houve divulgação da quebra do sigilo ao arrepio da lei, não é? Ou que derivou, no caso da instituição financeira, derivou de uma auditoria interna em caráter disciplinar e que apenas por isso se violou o sigilo bancário. Se ele demonstrar isso, eu reconheço o dano moral tranquilamente. Agora, se o acórdão não retrata esse elemento essencial, a tipicidade, a caracterização da ilicitude, que é um dos elementos, como sabemos, do dano moral, eu não posso acolher no mérito a pretensão. Por isso, eu nego o provimento. Olha, presidente, quanto você falava, e com absoluta pertenência, eu me lembrei do primeiro precedente da Súmula 457 do Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo Tribunal Federal, para decidir sobre, para fixar entendimento sobre o recurso de revista, uma vez admitido, implicar o exame da causa em toda a sua interesa, nesse precedente, nesse primeiro precedente, que envolve justa causa, etc., imediatidade da falta, etc., nesse primeiro precedente, presidente, o Supremo sugere que no exame da própria admissibilidade, nós interpretemos o acórdão mais próximo, com base naqueles elementos que, eventualmente, sejam fornecidos pelas decisões anteriores. Então, eu vou me valer dessa orientação, que é nossa, mas também é do Supremo Tribunal Federal, que está no primeiro precedente da Súmula 457 do Supremo Tribunal Federal, para, pedindo venha ao ministro relator, interpretar o acórdão turmário, com base nos elementos que coram das decisões antecedentes e acompanham a divergência, portanto. Não conhece. O ministro Pimenta, com o voto da vossa excelência. Sr. Presidente, no conhecimento, conforme já consta do voto do eminente relator, o ministro Lélio, me parece que a divergência é específica. Ele menciona aqui um aresto da terceira turma desta corte, que dispõe que a pesquisa das movimentações na conta corrente do empregado bancário viola a garantia constitucional de preservação da intimidade e da privacidade, ensejando a caracterização do dano moral e a indenização correspondente. Não entra nos detalhes, nas sutilezas da discussão hora travada, então, me parece que o conhecimento é necessário em todas as vênias. E, quanto ao mérito, eu gostaria de fazer algumas ponderações que me parecem pertinentes e importantes num caso como esse. Aliás, nesse caso, eu fui o relator originário na segunda turma e fiquei vencido. Eu dava a indenização por danos morais. Não por razões que me parecem as mesmas que eu vou sustentar nesse momento, razões estritamente técnicas. Compreendo todas as ponderações, como sempre, brilhantes e profundas de vossa excelência, como também da divergência originária, e é tentador dar tratamento, digamos, uniforme a uma situação que talvez no campo da realidade empírica seja o mesmo. Mas o problema é que nós estamos numa instância de natureza extraordinária, todos sabem disso. E a técnica é o caminho para que nós possamos exercer a nossa jurisdição de natureza extraordinária. porque a alternativa será nos transformar em uma terceira instância ordinária com todos os zonos e todos os problemas daí decorrentes. Seja a favor de reclamante, seja a favor de reclamado. Quantas vezes fica claro nos autos, na sentença, que o reclamante teria razão no campo fático e nós, por razões técnicas, também não consideramos esses fatos? O reclamado, os reclamantes, tanto faz. E me parece, então, importante que não abandonemos a técnica estrita em considerar os fatos relevantes para a solução da controvérsia. E V. Exª enfrenta essa matéria, enfrenta essa questão, não desconsidera tudo isso que eu estou dizendo, eu sei disso, quando discute a questão do ônus da prova. E aqui é que eu me permito, com todo respeito, suscitar uma divergência com relação a isso. Quanto ao ônus da prova, não tive dúvidas em acompanhar o entendimento unânime naquele caso anterior. Porque lá estava claro que a verificação bancária feita era genérica, generalizada em cumprimento às normas do Banco Central para reprimir corretamente a possibilidade da prática do crime de lavagem de dinheiro e outros crimes. Não há dúvida. Quanto a isso, não tenho dúvida. O problema é que, neste caso, o acórdão regional é sucinto demais. Ele não tem os fatos necessários, a meu ver, com todo respeito, para que esse entendimento genérico seja aplicável a esse caso presente. O que o acórdão regional diz e já foi dito pelo ministro Lélio, é só o seguinte, o que a prova oral denota é que as verificações que o banco reclamado realizava nas contas bancárias dos empregados ocorriam de modo normal, sem danificação de nenhum bem moral dos trabalhadores. Não há nenhuma notícia, nesse caso, ao contrário do outro, no sentido de que essa prática do banco reclamado era decorrência daquela norma do Banco Central e uma verificação genérica. Não há absolutamente isso. E aqui é que vem a questão do ônus da prova. A quem interessava, com todas as vênias, trazer esse elemento fático central, crucial, ao deslinde da controvérsia. Com todas as vênias, eu entendo que interessava essencialmente ao empregador. porque a regra geral, me parece, é a inviolabilidade do sigilo bancário. De todos, sejam correntistas normais, sejam correntistas empregados. Então, a regra geral, me parece, e isso é crucial na distribuição do ônus da prova, o que é normal é que o sigilo bancário não seja violado, porque há uma proteção constitucional legal a respeito. O que poderá haver é a exceção. A exceção é o cumprimento das determinações do Banco Central. Se esta é a exceção, esse fato interessa ao banco, alegar e provar. Digamos, e eu não vou voltar à sentença, que, nesse caso, esse fato estivesse na sentença. Quem é que tinha o ônus de entrar com os embargos de declaração na instância regional para deixar esse fato fixado, para que a instância extraordinária examinasse? Me parece com todas as vênias que interessava ao reclamado. Se esse fato existe, eu não verifiquei, ele deveria ter sido fixado pelo banco, por embargos de declaração. E ele não fez isso, não alegou negativa de prestação jurisdicional, nada, nada, nada. Portanto, senhor presidente, eu peço vênia para distinguir esse caso, por razões estritamente técnicas, pela aplicação da técnica de julgamento dos casos de natureza extraordinária. Como o ministro Lélio já salientou, estou apenas reiterando aquilo que o ministro Lélio já sustentou na mesma linha. Então, por essa razão técnica, eu distingo esse caso dos demais, sob pena de nós julgarmos, ou corrermos o risco, de julgar todos os casos semelhantes aqui, com todas as vênias, por atacado, com a presunção de que os casos serão iguais. É uma possibilidade, mas é um risco muito grande. Então, eu aplico as regras de distribuição do ônus da prova. Nesse caso, de forma diferente, entendo que cabia ao banco fazer, fixar esse fato. Não o fez, portanto, não posso dar a esse caso, com todas as vênias, o mesmo tratamento dado ao caso anterior. Razão pela qual eu peço vênia e a divergência para acompanhar o relator. O ministro Brito Pereira, como voto, a vossa excelência. Senhor presidente, relativamente ao conhecimento, eu estou me recordando aqui que há poucos instantes nós conhecemos de um recurso por divergência jurisprudencial, pela circunstância só, de que a turma afirmara, para não conhecer de um determinado recurso de revista, afirmara que a decisão regional estava em consonância, estava em consonância com a... Aliás, havia atu... o tribunal regional havia dado uma interpretação razoável ao artigo 950 do Código Civil. Ali, o que é que nós conhecemos? porque entendemos que o tribunal, quando disse, quando afirmou que o tribunal regional deu uma interpretação razoável, assumiu aquela interpretação regional e adotou uma tese. então foi só por isso que nós conhecemos que, aliás, é histórico aqui no tribunal, aqui na STI, que só se conhece de recurso se e quando a turma adotar a tese relativamente à questão trazida ao debate. E aí eu fiquei procurando aqui a tese que a turma adotou do porlido trecho tão relido hoje de manhã, hoje, aqui, do acordo, do sucinto acordo regional. O que a turma diz é o seguinte, o egrégio, o colegiado regional examinar o tema, assim decidiu. E transcreve, e se transcreve aqui. E segue, a turma segue, desprovejo, aí diz assim, no recurso de revista, o reclamante sustenta que o reclamado determinou, declara que a diretoria afirma, sim, argumenta, alega, há dois, indica violação, recurso, o recurso não alcança conhecimento. Essa é a conclusão do tribunal, da turma. E conclui o seu acordo, lá no meio, ainda diz assim, ora, não há no venerando acordo regional nenhum elemento fático que nos permita concluir pela existência de quebra de sigilo bancário. Isso, a turma se referindo ao acordo regional. E conclui, nenhuma dessas circunstâncias fáticas restou configurada na situação dos autos, razão por que tais julgados são inespecíficos nos termos da suma do 9.6. Então, eu fiquei me perguntando qual é a tese, que tese nós encontramos aqui para fazer o cotejo. Eu confesso, presidente, que não encontrei. Se não há tese, se não há tese, o que se está definido, aqui a tese se debate, é tão ausente a tese no acordo, ora embargado, que é não raro, nesse debate de hoje, nós estamos procurando a divergência a partir da tese, a partir de uma tese que vem da sentença. É uma tentação, ministro Augusto César. Eu, como vossa excelência, também fiquei tentado. Mas, não encontrei espaço. E eu não conheço. Não tem como, eu não tenho tese a cotejar. Agora, se conhecer, eu nego o provimento. É o meu voto, presidente. Maria Crescina, pelo último voto. Senhor presidente, senhores ministros, eu apenas farei considerações sobre questões que foram aqui citadas, do tocante ao conhecimento. Sustenta o ministro Pimenta, que teria o empregador que interpôr embargos de declaração ao acordo regional para deixar expressa a questão sobre a qual a omissão se esta deliberação de fiscalizar as contas era ou não restrita aos empregados. Ora, todos nós sabemos que empate de declaração constitui recurso, espécie de recurso. E todos sabemos que é pré-suposto do recurso a sucumbência. Não há sucumbência processual, há sucumbência. material ou perdeu ou ganhou em parte ou totalmente. Então, como eu poderia exigir que o vencedor interpusesse embaixo de declaração? Até porque os fatos eram de favoráveis, a sentença amplamente examinou a questão e declarou e se tratava de uma norma geral. Até porque eu não vejo nenhuma razão lógica, lógica, para presumir que o banco fosse perseguir o empregado e quando há uma norma geral que determina que todas as contas sejam fiscalizadas, sejam examinadas, isto é determinação do COAF, isto é para moralizar, é para identificar eventual lavagem de dinheiro, todos nós sabemos disso e cada vez mais se preconiza e se pratica transparência, nós temos uma lei hoje que nos obriga a revelar pela internet quanto que cada um individualmente ganha, não é o vencimento do magistrado, é o vencimento individual de cada um, é a transparência e isto ocorre e os bancos estão nesta situação de ter que fazer o controle em todas as contas correntes, nunca se cogitou, me parece, aqui nos autos, de perseguição, de fazer exame numa conta corrente de um empregado e de uma norma geral. Agora, se o acordo regional não distinguiu isso, não examinou esta especificidade, ele disse, não, era um exame geral nas contas, se ele não examinou essa particularidade que a sentença examinou para declarar que ele estava o banco constrangido por determinação do Banco Central, certamente isto estava implícito. Agora, exigir que o vencedor interpusesse em baixo declaração, data venha, não me parece possível, exatamente porque não houve, repito, pressuposto do recurso que foi a sucumbência. quem é vencido interpõe recurso se quiser e quem foi vencido poderia interpor em baixo de declaração, no caso o reclamante, a reclamante para que este aspecto ficasse então identificado expressamente no acordo. Por isso que eu conheço e nego provimento aos embargos. Eu acompanho o voto divergente do ministro João Orestes Tarazino. ministro Renato, por voto da excelência. Senhor presidente, em primeiro lugar, realmente, esse não é um bom caso para nós fixarmos tese, porque se nós detarmos a tese de se conhecer e prover, estaremos, na verdade, firmando uma tese em cima de um caso que não dá suporte para tanto. O aspecto fático aí, firmado na sentença, ser outro. Mas eu entendo, com vossa excelência, que a tese no acordo da turma. Porque, não obstante ter invocado aqui a Sola 126, enfrentou a questão do sujeito bancário do reclamante a partir do quadro e quatro que o posto no acordo regional e tanto que o fez à luz do artigo 5º, 10 e 12 da Constituição Federal e também da lei complementar 105 de 2001. Transcreve a lei e depois, analisando a lei e comparando e fazendo a subvenção do quadro fático, diz, olha, não há sujeito bancário. É verdade que, bom, o quadro fático não permite que se examine o que é no juízo quis dizer que o quadro fático não permitia um reexame do quanto fora decidido pelo acordo regional. Mas, a meu juízo, no contexto do acordo da turma é possível se extrair de tese. Então, estaria pedindo vênia a divergência nesse sentido para acompanhar a vossa excelência no sentido de conhecer, acompanhar o relator no sentido de conhecer, mas, no mérito, pedindo vênia ministro e do ministro da era, acompanhar o assinamento no sentido de negar, aliás, de, que o recurso é do reclamante, negar provimento. Meu voto já foi antecipado, eu conheço e nego provimento e constato que há um empate no conhecimento. Estamos seis votos conhecendo e seis votos não conhecendo. Pelo voto de empate da presidência, então, prevalece o conhecimento dos embargos. Tomo agora voto estritamente sobre o mérito. O ministro Lela já votou pelo provimento. O ministro O que levou a sentença foi a do biezo do acordo. Então, a do biezo na interpretação do acordo, porque ele não diz nada. Se ele não diz nada, não há dano moral, porque ele nega não dizendo nada. Nega provimento. O ministro Alberto Paixiano. Senhor presidente, conhecidos os embargos, se coloca em foco o confronto de teses, eu acompanho o ministro relator. Ministro Adora. Senhor presidente, eu peço para o relator acompanhar a divergência, nego provimento. Ministro Augusto César. Eu vou a sentença para negar provimento. O ministro Pimenta já votou no mérito, o ministro Delaide também. Ministro Ives. Ministro Brito Pereira. Nega provimento, senhor presidente. Já vi. Nega provimento. O ministro Renato já disse que nega provimento. Procamo que, pelo voto de desempatro da presidência, a sessão conheceu dos embargos por divergência. Conhecido dos embargos pelo voto de desempatro da presidência, por maioria, negou-se provimento aos embargos. O processo é o seguinte. Notas de gravação. E não perca, no próximo bloco, o empregado pode receber simultaneamente os adicionais de insalubridade e periculosidade. A resposta é em um minuto. Até já. Nossa equipe foi às ruas tirar as dúvidas da população. Veja a pergunta do motorista Gladstone Gomes. Queria saber se o funcionário pode receber periculosidade ou insalubridade ao mesmo tempo? pela lei o trabalhador ou trabalhadora tem que fazer opção por um ou outro adicional. E isso ele terá que decidir considerando o aspecto financeiro, a relevância financeira de cada um na sua vida contratual. Os adicionais eles têm critérios diferenciados na fixação dos valores o adicional de insalubridade tem 3 graus e o de periculosidade é apenas 1 e 30% fixado pela lei de forma que a concomitância não é permitida e ele entre um e outro deverá pesquisar e ouvir de preferência alguém que tenha conhecimento de números para saber qual seria o mais proveitoso. Com a correria do dia a dia os trabalhadores domésticos se tornam o braço direito de uma família hoje esses profissionais são quase que indispensáveis para muita gente mas como todo trabalhador eles têm direitos e deveres trabalhistas só que nem sempre foi assim veja no quadro memória já é conhecido dos livros de história que desde a idade média no século 15 servos se dedicavam a limpeza das casas feitas de pedra ou madeira e da comida dos senhores até o século 19 as tarefas também eram realizadas por escravos que não recebiam nenhuma remuneração o tempo passou atualmente o trabalho doméstico é regulamentado e possui regras que devem ser seguidas por patrões e empregados no Brasil a primeira legislação que trata da atividade é de 1941 e diz são empregados domésticos todos aqueles que mediante remuneração prestam serviços em residências particulares ou em benefício destas mas os profissionais ainda não possuíam direitos trabalhistas a situação só começou a mudar a partir de 1972 a lei 5.859 regularizou de maneira tímida a profissão a norma concedia carteira de trabalho férias anuais e benefícios da previdência social essa lei teria que vir para corrigir a injustiça que foi cometida com os trabalhadores domésticos excluindo da aplicação do âmbito da consolidação das leis do trabalho e tantos anos depois veio uma lei que eu concordo que é uma lei tímida conferindo apenas alguns direitos aos trabalhadores domésticos e fazendo o papel de normatizar apenas em parte e com isso perpetrando a injustiça com os trabalhadores domésticos A partir da Constituição Federal de 1988 a categoria passou a contar com outros direitos salário mínimo repouso semanal e férias anuais remuneradas aviso prévio proporcional licença à gestante de 4 meses e licença paternidade de 5 dias além da irredutibilidade salarial ou seja o patrão fica proibido de diminuir a remuneração ou alterar a forma de pagamento Depois de quase 25 anos vieram outras mudanças Em novembro do ano passado a Câmara Federal aprovou um projeto de lei que garante outros direitos à categoria Entre eles fundo de garantia por tempo de serviço FGTS que hoje é opcional ao empregador jornada diária de 8 horas seguro-desemprego auxílio-crest e hora extra para aqueles que dormem no emprego ou trabalham à noite A lei de 2001 que estabeleceu seguro-desemprego e fundo de garantia para os trabalhadores domésticos ela é opcional e causa uma confusão enorme porque o trabalhador só adquire esse direito se no momento de sua admissão for assim pactuado com o empregador e aí o trabalhador trabalha 5, 10 anos e imagina que ao deixar o emprego ao ser despedido ele tem esse direito e não tem Já os empregados domésticos chamados diaristas ou seja aqueles que trabalham alguns dias da semana na casa dos patrões enfrentam outra realidade apenas nos casos em que a justiça entende que houve vínculo empregatício ou seja a continuidade na prestação do serviço é que o empregado tem garantido os direitos trabalhistas Esse avanço com a ratificação da convenção 189 a convenção 189 é de implementação do trabalho decente para os trabalhadores domésticos com certeza teremos dado mais um passo no sentido dessa evolução da construção de uma sociedade mais justa uma sociedade mais fraterna uma sociedade mais igualitária O TV TST termina aqui mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter Facebook Youtube e em tempo real pelo site tst.jus.br Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você até lá tst.jus.br tst.jus.br